Muito bem, pegamos agora um trem e fomos para o subúrbio de Paris, 30 minutos mais ou menos, mais precisamente em Argenté, e o fenômeno do impressionismo já está acontecendo por aqui também, porque vocês podem ver, tem os raios de luz, então vou ter que ficar um pouquinho para trás, no meu caso não é o quadro do Manet só nascente, mas é só o poente. Bom, vou passar a apresentação aqui, vou ficar pequenininha, então é mais ou menos nesse lugar onde a gente se situa, onde as pessoas também iam, os que trabalhavam em Paris, ou também que residiam, para desestressar, para velejar, para fazer piquenique, para nadar. E a gente tem, inclusive, quadros que representam essa ponte que levava para esse mundo mais de lazer, Manet pintou isso também na década de 70, e vocês podem ver tanto o verde, de novo, aqui à direita, do matagal, tanto quanto a água, o céu, muito a marca, de novo, da pincelada, desse movimento, da passagem, inclusive do próprio trem que está ali em cima, com essa fumaça, dessa coisa que é super temporária, efêmera, momentânea. Bom, aí a gente tem mais um quadro, é isso que eu agora vou ficar comentando, por exemplo, no trabalho do Manet, que tem esse título, que situa bem a gente, isso foi a década de 1874, a gente tem a definição das árvores, dos equipamentos, em Manet nada disso é muito identificável, não é sobre entender que tipo de barco, ou que tipo de vela, tem partes da água que poderiam ser um gramado verde, em alguns pontos a gente não tem essas qualidades tão definidas, algumas partes tão refletidas na superfície, é isso que interessa, essa mistura, essa diluição, elas mesmas sendo frente e fundo, o verde na água a gente vê que é tão intenso quanto o da árvore. E a gente tem, por exemplo, um trabalho de novo, que se vizinha na data, que é outra representação, e é isso que o salão e a academia estão legitimando. Então a gente vê que o trabalho do Manet, ele é discrepante, assim como de vários impressionistas também. Então não importa tanto o reflexo de uma coisa, no sentido de que tem que ficar bem espelhado, ou bem definido, e ele não é menos certo e menos firme do que a coisa. Para os impressionistas, essa percepção da reflexão é enquanto uma percepção tão concreta da própria coisa, do objeto, que consegue ter esse reflexo, que espelha. Então a gente vê ali os brancos super insistentes das velas, esses reflexos também, que são solucionados num único plano. Então esse espaço é profundo e a retina não. Então a pintura deve representar o que está na retina do pintor, e não o que está diante dos olhos dele. Isso que os impressionistas colocam mesmo na fatura dos quadros. Vocês podem ver, essas pinturas, elas são feitas numa escala pequena, né? Porque é mais fácil também lidar com a luz do dia e com a passagem desse sol. Então eles conseguiam atacar e matar, e finalizar o quadro no período de algumas horas. Inclusive tem também esses batos ateliê, que eu acho muito bonitinho. O Manet pintando o Monet. Desculpa. É isso mesmo, né? O Manet pinta o Monet. E aí a gente vê de novo essa praticidade, nessa portabilidade desses quadrinhos que também eram feitos na passagem do rio, nesses arredores de Paris, né? A gente vê aqui de novo o sol, que está super em evidência com essas nuvens. As figuras reduzidas ali, algumas pinceladas de tintas, né? A gente tem figura e personagem principal, o protagonista sendo a luz nesse sol, nesse céu. Inclusive nesse gradeado que vai se formando aqui, né? Com os troncos e as copas das árvores. E a gente coloca num zoom aqui nessa parte onde tem as pessoas e consegue ver o quão não identificável elas estão, né? A gente tem um momento em que a classe média está ali, com lazer, né? Com o seu guarda-sol, com o chapéu preto, caminhando com a família. Mas isso também é só em algumas pinceladas e pronto. Já dá conta de a gente conseguir identificar do que se trata, como o olho está vendo aquilo, né? Essa distância, possivelmente, que também fica mais ou menos num borrão, né? A gente não tem muita noção de 3D, né? Dessa tridimensionalidade dos corpos nessas representações que os impressionistas estão fazendo. Então, os artistas do passado, eles também usaram muito do artifício do claro e do escuro, né? Para criar uma ilusão de espaço. O que difere em Monet é essa aplicação da tinta e esse sentido do momentâneo. Então, a gente tem a aparência do esboço, né? De captar o dia, de captar essa luz transitória, das nuvens como estão naquele momento, né? Se tu olhar muito de perto, tu não pode distinguir folha, galho, tronco em Monet, sabe? Tem essas manchas de tinta que não deixam nada muito legível ou dissociado, distinto, né? Então, essa é uma pintura acadêmica. A gente tem uma pincelada, né? Essa ranhura das cerdas do pincel que não é visível. São essas as regras dadas pela academia e é isso que está sendo exibido em salão. Então, a gente tem o Monet, o Cisley, o Renoir pintando rios, pintando as margens fluviais antes mesmo de 1874, do primeiro salão, cuja finalidade é exprimir a sensação visual nessa absoluta imediaticidade. Qual é o método? Trabalho em planera, ao ar livre, né? Do começo ao fim. Os temas de estudo são as transferências da água e da atmosfera. Isso, então, a Argentina funciona muito bem também. Então, tem essa renúncia de esboço no estúdio de alguma coisa que seria feita em um ateliê fechado entre quatro paredes e o tema fluvial em razão de excluir essa estabilidade dos planos, perspectivos e uma iluminação fixa. Exatamente para conseguir capturar essa mudança, essa transformação, essa modificação de tonalidades, né? Que um período de dia comporta. Então, a técnica vai ser rápida e de toques, né? Encostando esse pincel de diferentes formas para aplicar essas camadas. Esse é um outro trabalho do Claude Monet. Agora, possivelmente, a gente está vendo um entardecer, né? Então, carregado nos tons de laranja, de vermelho, de amarelo, super quente. Essa luz do sol, né? Que tem um pitoresco da experiência moderna, né? No mundo visual. Então, são valores que a gente tende a não reconhecer e que aqui o Monet está levando para diferentes lugares. Então, lembra que eu falei um pouco da cor local, né? A gente teria verde para árvore, azul para o céu ou para a água, para o rio, para o oceano, o marrom para telhado de casa, tronco de árvore. E aqui, o Monet está levando para a água, que supostamente, né? Até então, está dentro dos ditames só do azul. Então, vermelho, verde, o branco das casas, das árvores, das velas, tudo isso nessa mescla, né? Uma difusão. Então, o Monet que teve presente nas quatro primeiras exposições do grupo e depois na sétima, esse quadro, que não é de Argentine, mas é de Grenouillère, né? O Renoir também vai para lá. Então, os dois são considerados um marco do estágio decisivo nesse desenvolvimento do impressionismo. também nessa parte considerada mais fluvial, né? Então, a gente tem a função e o status da obra nesses quadros também um pouco menos definidos. A gente vai ver isso, né? O Monet está muito explorando o máximo possível o brilho desses novos pigmentos, né? O que o mercado está deixando disponível, que é novidade, de acordo com os estudos que ele vai fazendo e que a gente vê no quadro também, né? Que pesquisadores também fizeram. Tem uma execução que foi relativamente rápida desse trabalho, né? Então, ele revisa essa organização geral da composição, das cores, das relações entre elas, né? Dos detalhes também, com os barcos ali no primeiro plano. E, por exemplo, esse quadro comparado com o do Kelebot, a gente vai ver que tem muitas diferenças, sobretudo da animação da superfície, assim, dessa vida que está muito carregada ou muito relacionada com o caráter psicológico das figuras, e não tanto com o caráter técnico da pintura, né? Então, as figuras do Monet são menos indivíduos e mais símbolos, né? Mas nem por isso perdem essa identidade enquanto um agrupamento de pinceladas ali, né? A gente tem o Renoir também pintando isso, né? Griller era um lugar de passeio, de barco, de banhos, isso ficava na margem do Sena, né? Ficava na ilha de Croissy, que é perto de Bujival, de onde chegavam também os três vindos da estação principal, a gente vai ver, tem quadros sobre isso, né? Em Saint-Lazare. E aí a gente tem também perto mais ou menos da aldeia onde o Monet tinha se mudado no verão de 1869. Então, os pintores impressionistas, eles participam bastante dessa suburbanização, suburbanização, né? Suburbanização da região, e levam essas produções também pra Paris. Ficam junto nesse trânsito aos finais de semana. Então, a gente vai ter essas imagens mais harmoniosas dessas comunidades, né? Dessas produções, dessas paisagens receptivas que os impressionistas estão fazendo. A gente tem aí centro de iatismo, de banho e pesca, tem as instalações pros turistas, né? Que tinham restaurantes, tinha até salão de baile flutuante pros finais de semana. Então, realmente era um lugar, né? Um centro atrativo, assim, com vários rolezinhos da época. Tinha mesa à beira do rio, né? Pra se comer e pra se beber. Então, um compêndio de atrações que também atraía os temas pra pintura moderna, né? Que eram os temas que eles achavam que eram apropriados, que tinham a ver exatamente com o que tava acontecendo na época, né? Cenas da realidade do cotidiano. Eu trago aqui uns postais da época que também mostram esses lugares, agora em fotografia, realmente, pra gente conseguir dar conta do imaginário de o que era esse lugar, né? De novo aqui, Monet pintando, né? O Manet, que também poderia ter ido, né? Pra essas regiões suburbanas em busca dos insignificantes, né? Como alguns autores vão dizer que são essas pessoas marginalizadas, que não têm representação nos quadros, né? Os moribundos, as garçonetes, as prostitutas, que não tinham um lugar nos códigos de representação, né? Da linguagem, do mundo social burguês. Isso também poderia ter aparecido na linguagem dele, na pintura. Eu acho que ele não teve nesses lugares, né? E Monet, ao contrário, era um pintor que conciliava mais esse interesse com essas técnicas artísticas modernas. Então, tinha uma modernização da impressão junto com esses conteúdos e com essas imagens que estavam ali presentes. A gente já viu esse quadro, esse aqui é um esboço do quadro do Kelebot, né? Pra entender um pouco também como é que era a composição dessas obras, né? Vou mostrando mais alguns pra vocês. A gente quase consegue ouvir esse barulho do mar, das pessoas ali dentro da água, né? Dessa reunião, desse burburinho, que agora a gente diria que é uma aglomeração e que nos faz falta pra entender um pouco também o que que tá acontecendo nesse período em que o Monet e o Renoir principalmente estão pintando em Croacia, nessa ilha. Então, tem essas margens do rio que parece ser onde de fato aconteciam os locais de banho, né? Que estão cobertos ali, encobertos por árvores. Tem uma outra margem ali à esquerda que a gente vê que contrasta com a direita. Então, a da esquerda, falando muito mais de uma expressão urbana de Paris, né? Do crescimento das instalações de lazer. Os críticos vão dizer que ela contrasta muito com esse lazer, né? Um trabalho e um progresso no outro canto do quadro, né? Então, Monet e Renoir deixam as fábricas num plano mais distante, quase inimaginável. Eles, de certa forma, entre aspas, higienizam toda essa imagem dessa expansão e dessa urbanização e não colocam isso, assim, em evidência nas suas representações, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, o Upsa Rô, que era um cara muito mais, entre aspas, ativista, articulado, ligado, né? Ao social. Ele mostra a mesma fábrica, mas de um ponto de vista completamente diferente, né? A gente tem ela mais ali no centro, essa mulher à direita, né? Com todas as vestes de uma lavadeira e esse plano médio que também é ocupado por uma lavanderia. Ou seja, o Upsa Rô está fazendo dos assuntos do trabalho, né? Desse tipo de observável, de observação, uma parte central do que ele está mostrando também nesses quadros que nos chegam até hoje, né? De novo, o Renoir com a família mostrando uma cena prosaica, né? Alguma coisa banal. E aí, esse quadro e a aproximação do Upsa Rô, na mesma posição que acontece em Lobiciene, né? Que esse lugar tem um ponto de vista quase de um turista, assim, em busca de um idilho rural, né? Comparado com o Upsa Rô, que está realmente muito mais vinculado a cenas que vão mostrar uma paisagem mais local, assim, e talvez um trabalho ou um produto de um trabalho alheio, né? Então, essas comparações nos dizem alguma coisa a respeito do que que o Monet e o Renoir preferiram não ver ou não representar, comparado, sobretudo, com o Pissarro, né? Que tinha uma outra perspectiva dentro do grupo impressionista. Bom, vamos lá. Os princípios impressionistas. O primeiro. A cor não é uma qualidade permanente na natureza. As suas tonalidades estão constantemente mudando. Então, a gente tem que pensar que essas cores, elas mudam com várias sutilezas. Não todas perceptíveis aos olhos, né? Que muitas vezes estão distraídos, estão desatentos. Então, por exemplo, o verde da copa de uma árvore muda incessantemente, né? Do amanhecer até o anoitecer, a gente tem, conforme a luz que ele recebe, diferentes tonalidades nas folhas, né? O céu também nem sempre é azul. Tampouco o mar ou a montanha. Então, o que os impressionistas estão evidenciando nos quadros deles, e é isso que interessa, é que a cor não é uma propriedade específica ou substancial, né? dos corpos, dos objetos, da matéria. Mas ela resulta muito mais dessa luz que ela recebe. Então, a originalidade, ela não está num princípio outro que não nesse científico junto à natureza, né? Então, os impressionistas, eles vão estar muito apoiados nos dados científicos, né? Para entender essa dinâmica das cores, essas variações, isso que é tido como um horror e como uma indignação super conservadora na época, né? E a gente tem que parar e pensar, refletir por que que essas observações banais dos impressionistas provocaram tantas reações e tantos protestos, né? Reunidos num salão lá de um fotógrafo parisiense, né? Por quê? Porque o que os impressionistas estão fazendo é derrubar toda uma tradição que é super venerável, né? Que era cultivada nas academias oficiais. E essa tradição também se chama cor local. O que é isso? é uma espécie de fidelidade, de correspondência na representação de uma ação, de um ambiente, de uns objetos, de uns acessórios, etc, etc. Então, é sempre pensar em cena de costume, em consideração histórica, ou numa cena de batalha, nessa cor que é fiel, nessa reconstituição dessa paisagem, ou dessa disposição das tropas, da cavalaria, dos uniformes, dos armamentos, né? Tudo isso nos mínimos detalhes, ponto a ponto. Qualquer erro ou qualquer desconsideração entre correspondência de cores é imperdoável. E acontece que os impressionistas, eles vão estar deliberadamente querendo errar. Então, essa desarmonia, esses contrastes de formas e cores com essas linhas, interessa para eles que não seja mais essa, entre aspas, verdadeiras, ou desses verdadeiros valores pintores de uma pintura, né? Então, outra coisa que era representativa, né? Era tons de pele ou de tronco de árvore ou cor de cabelo, tem essas fórmulas, né? Que passavam de uma geração para outra entre os pintores mestres e aí chegam os impressionistas para negar completamente isso. Bom, a gente tem como princípio dois a linha que não existe na natureza, a linha é uma abstração criada pelo espírito do homem para representar as imagens visuais. Então, o que a gente percebe que os impressionistas estão querendo dizer é que a forma dos objetos não é dada por linhas, né? Segundo os impressionistas, o que a gente tem é um terreno, uma arena de superfície colorida, onde o começo de um e do outro dessas tonalidades, dessas cores diferentes se encontram. Então, a forma é muito mais produzida pelo encontro de uma cor com a outra, não por uma linha que é criada abstratamente, né? Então, assim como as cores também são dinâmicas, as formas também existiriam dentro desse movimento, né? Então, a gente tem um certo leque luminoso que vão criar essas formas e que vão, então, fazer com que a crítica não considere os impressionistas, por exemplo, desenhistas, né? Vão dizer que eles não sabiam nem fazer contorno, não sabiam fazer esses desenhos que eram completamente diluídos ou imprecisos ou, de novo, da ordem só de um rascunho, né? Então, o desenho na representação da forma para os impressionistas não é uma coisa que está dentro do ensino acadêmico, porque eles não estão reproduzindo essas cópias, essas estátuas, esses modelos com esse domínio todo desse contorno, né? A gente tem alguma coisa que tem muito mais produzido enquanto forma a partir da cor. três, as sombras não são pretas nem escuras, mas luminosas e coloridas. São cores e luzes de outras tonalidades. Esse eu acho que é o princípio mais bonito, pensar que as sombras não são pretas nem escuras, mas elas são coloridas. E, de fato, se a gente for, né, parar para pensar ou reparar nisso, a gente vê, e os impressionistas dizem, né, que o preto é a ausência de luz, né? Então, o sol que penetra em tudo na natureza, que banha tudo de luminosidade, não tem nada desse preto, né? Então, eles vão, inclusive, abolir essa cor da paleta de cores quando vão produzir os impressionistas, né? Eles só usam cores que é do espectro solar. Então, esses volumes que eles vão obter, que eles vão tentar resolver dentro da composição, é justamente pela justaposição de dois planos luminosos. Então, eles vão abandonar o processo de gradação entre as partes claras e as sombreadas, né? E, por último, a gente tem, então, o quarto princípio, desculpa, o último, não, o quarto princípio, a aplicação dos reflexos luminosos ou dos contrastes das cores, baseados na lei dos complementares. Então, pensar nessa complementariedade das cores, né? Uma cor complementar uma a outra que vai torná-la mais pura, mais intensa, mais vibrante. Então, uma influência que é mútua, né? E, quinto, a dissociação das tonalidades ou a mistura ótica das cores. Então, vamos, por exemplo, ver as catedrais do Monet. E aí, tem toda essa representação super famosa que que distingue aí uma série de condições climáticas e de luminosidade, né? Então, é quase como um documento, assim, um objeto super autêntico para mostrar nessa catedral, desse modelo arquitetônico, né? Que é de pedra e que vai sofrer a interferência de luminosidade e vai ter diferentes cores. Então, essa fachada dessa catedral gótica que, realmente, né? Nos olhos do impressionista, às vezes é amarelo, às vezes é azul, às vezes é marrom, às vezes é laranja, às vezes é verde. E mostrar, então, esse trabalho que foi super aceito, assim, pela crítica e pelo público quando o Monet apresenta, né? Inclusive, foram trabalhos que ele vendeu por 10, 15 mil francos na época e depois teve um leilão que vendeu cada uma delas por mais de 20 milhões de dólares, né? Então, o Duran Ruel vai ser um amigo e um galerista dentro do Monet e vai representar ele em vida e o Monet passou por maus bocados, assim, tipo, no início da carreira não tinha nenhuma condição financeira, mas foi um cara que conseguiu prosperar, o Duran Ruel quase como uma espécie de marchand, assim, apresentou o Monet no círculo e fez com que ele prosperasse. Bom, a gente estava falando um pouco dessas cores complementares, dessa cientificidade, a gente volta para o Monet entender, por esse quadro que batiza, né, o Impressão Sol Nascente, entender, então, como, na verdade, a gente tem esses contrastes entre cores quentes e cores frias e entre as cores complementares e essa harmonização e esses contrastes que são feitos dentro desse círculo cromático. A gente, muitos de vocês possivelmente fizeram esse tipo de atividade nas aulas de artes, educação artística, né, como se chamava antigamente, na escola, então, um pouco dessa paleta de experimentação que a gente vê às vezes bem evidente e distinta, como, por exemplo, nesse próprio quadro do Monet. Para falar, de novo, ainda sobre as cores e a luminosidade, pensar, por exemplo, o Renoir, agora a gente está adentrando já a década de 80, né, o Vase Azul, esse quadro super famoso que também a gente consegue ver no próprio vestido, nos babados dessas duas meninas, um quadro que destoa um pouco mais, né, a gente já está num período um pouco mais tardio do que, de fato, os impressionistas estão fazendo. Então, pensar nessas características gerais do impressionismo que tem um caráter científico, um caráter eminentemente visual, uma inspiração realista, com uma concepção dinâmica do universo. bom, eu falei para vocês que a gente tem a estação central em Paris, né, a Saint-Lazard, e aí o Monet pintou essa ponte, essa estação que recebia a maioria dos trens da França, né, então, uma ponte de estrutura super complexa que foi construída na década de 60, com vários trilhos, com vários cruzamentos, e na década de 60 e 70, o Monet está super pobre, né, tem até uma história relatada que o Monet foi visitar o Renoir desesperado, assim, que ele estava completamente faminto, tal, e aí o Renoir deu pão para ele, tal, chamou ele para a mesa, e aí, em 75, o Monet implora aos amigos por finanças, por ajuda, ele, inclusive, escreve para o Emili Zola, o escritor, que ele não tinha casa, que ele não tinha panela, que ele não tinha nada para comer, e que a ideia dele era que ele queimasse todos os quadros, porque ele não ia deixar nenhum rastro, isso já eram mais de 200 pinturas, porque ele não ia deixar nada nas mãos dos credores, e nem depois para isso estourar, fazer sucesso, e as pessoas terem dinheiro, então, o Monet faz esses quadros, ele conseguiu prosperar, graças a Deus ele não queimou nada, e tem 12 pinturas que ele fez da estação Paris, da Saint-Lazare, isso na década de 70 também, que mostram essas impressões de uma atmosfera super variada com esses efeitos todos, de fumaça, de vapor, essa estação com os trens, com as pessoas que passam, etc, etc, a gente tem o Manet também pintando esse quadro que é bem famoso, e a gente tem várias binômios, várias oposições, então a gente tem uma moça mais velha, uma mais nova, a outra está toda de branco, um vestido branco, com os detalhes em azul, a outra com o vestido azul, com os detalhes em branco, uma está sentada, a outra está de pé, uma nos encara, a outra está de costa, uma está com o cabelo atado, a outra com o cabelo solto, uma com a fita amarrada no cabelo, a outra no pescoço, parece que a gente está passando ali pela estação, e que essa moça acabou de levantar a cabeça que estava ali absorta lendo aquele livro com o cachorrinho ali deitadinho, e a criança também olha toda essa fumaça que está super bem representada ali, como se o trem tivesse recém-chegando ou recém-partindo. E aí, o que interessa também saber dentro dessa estação e por que que isso também foi tão representado, que o Manetinha galeria, o estúdio dele, ateliê, era aqui nessa portinha, então isso também está de alguma forma vinculado dentro dessa representação. Bom, a gente tem, né, o Monet, mais esse quadro que também é super importante, assim, eu quero mostrar alguns detalhes também, né, o TJ Clark que vai falar sobre os impressionistas, vai enfatizar que o Monet tem um engajamento permanente nesses assuntos suburbanos, né, durante a década de 70, que ele fala da modernidade, ele fala da arquitetura, está falando das grades de ferro, né, que eram super alimentadas pela queima de carvão, essa abertura de vapor que está no teto também, né, que não é mais madeira, que tem esse aço, e tudo isso muito modernizado, né, então, essa arquitetura do fundo que aparece lá no quadro, que é muito da reconstrução, né, então, as plataformas, né, na estação que são um lugar para diferentes classes sociais, tem um mix de sujeitos ali, um espaço público que não está estratificando as pessoas que estão todas reunidas à espera desse transporte, né, que leva, que carrega todo mundo. Então, olhem a fumaça do trem, né, o azul, esse lilás, o vapor ali, um pouco obscuro, essa grade de ferro, tudo isso também super representado dentro do quadro do Monet. Então, a gente pega o mesmo trem da época e observa como os pintores estão dissolvendo essa luz e essa atmosfera, né, é nisso que eles estão interessados, numa outra cor e nessa pura luz que adentra a tudo. Essa é uma fotografia também da situação principal de Paris, mais ou menos nessa época, para a gente ter um pouco dessa noção de como as coisas eram apresentadas, né, o Kelebot, aqui em 1876, também, mostrando um pouco disso, nessa imagem, ele foi exposto na terceira mostra no grupo dos impressionistas, quando, então, de fato, pela primeira vez o grupo se identifica, né, enquanto tal, e aí teve 18 pintores que participaram, e a gente tem essa aparente profundidade como uma característica notável com esse corrimão, guarda-corpo, né, atravessando o quadro com essa outra linha também do meio fio ali da rua, e esse casal, então, que vem caminhando na nossa direção, né, o homem com a cartola, a mulher com a sombrinha, os dois nessas vestes negras, o outro aqui à direita na sombra, então, a gente também tem essa linha que divide o que que tá no sol, o que que não, né, que observa lá embaixo os trens, o movimento, a gente tem a fumaça também branca, né, aqui assim, as fachadas, de novo, lá dos grandes bulevares do Barão de Haussmann, né, desses marcos todos do progresso ali super presentes, né, então, uma obra que convida o espectador, a espectadora a entrar no quadro, né, a quase conferir qual é essa vida ficcional ali com as figuras que estão sendo representadas. O Clement Greenberg, crítico contemporâneo, ele vai dizer que é por conta dessa autocrítica que o modernismo tem, né, que a pintura, ela se torna moderna, então essa essência do modernismo, ela tá muito nesse uso de métodos que são super característicos de uma disciplina que critica a si mesma, né, que critica a própria disciplina, então, não pra subverter, pra ser dissidente, mas pra reforçá-la, pra afirmá-la mais ainda na sua profundidade. O jovem Dante passa por uma mulher elegante, requintada, sob seu véu de tule com poá, cena que todos já assistimos com um sorriso discreto e benevolente. A figura principal é o próprio pintor conversando com uma belíssima mulher, sem dúvida outro retrato. Nossos cumprimentos, Kelebot, o senhor deve ter tido impressões muito felizes nesse dia. Isso também saiu em uma crítica, 6 de abril de 1877, sobre o quadro, então um comentarista, né, falando sobre a obra, tá super claro, né, que os que faziam resenhas se sentiram super à vontade com esse quadro, né, eles conseguem demonstrar essas realizações super relevantes, observando essas regras do jogo de interpretação, então eles podiam ser condescendentes, né, ou sagazes com esses prazeres dos flaneiros que também estão ali presentes, né, o cara que tá olhando lá pra baixo, então esses prazeres que estão super associados também a esse caráter da vida moderna, né, já nos quadros do Monet, tem esse jogo habitual que não pode ser jogado com esse proveito desse prazer, né, embora a maioria dos resenhistas tenha tentado de alguma forma também tratar ou enaltecer um pouco essas obras do Monet, né, de novo aqui a Berta Morissot aparecendo nesse quadro de 1833, se esconde-esconde, né, aí eu queria trazer a Marie Kassá, que eu falei pouco ainda, opa, perdão, passei, esse é um quadro de 1893, ela nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, na década de 40, em 1844, e assim como a Berta Morissot, a Marie Kassá também vem de uma família super rica, então, os Estados Unidos nesse momento tem as escolas abertas para as mulheres, muito mais do que a Europa, pelo menos, embora a família da Marie Kassá não concordasse com a decisão de que ela queria estudar as artes, na Academia das Artes da Pensilvânia, eles acabaram permitindo, mas nunca apoiaram de fato muito a carreira dela. eventualmente, depois de alguns anos frustrada, a Marie Kassá obteve algum sucesso na Europa, teve várias rejeições, várias portas fechadas, mas aí ela foi convidada pelo Degas para ser a segunda mulher a participar do grupo impressionista na França, então, ela participou de algumas exposições que foram realizadas naquele período, de novo, assim como a Morissot, a Marie Kassá também fez pinturas com temas domésticos e ela, inclusive, é conhecida pelas pinturas sobre mães e filhas, né? Com 20 anos, ela vai para Paris para continuar se dedicando à arte, né? Os Estados Unidos não têm a mesma potência cultural que a Europa, então, como as mulheres não podiam participar da Academia de Belas Artes de Paris, a Marie Kassá procura professores particulares, ela é aceita por alguns e aí também fica conhecida junto com os mestres em Paris nessas produções que ela está fazendo, né? Então, são temas domésticos, ela vai fazer toda uma representação feminina, esse é um tema, né? Nesse período, principalmente das mães com os filhos. A gente vê nesse quadro, né? As mulheres cuidando das crianças ou às vezes frequentando ópera ou olhando o jornal, coisas que uma mulher moderna faz na época, né? Então, mostram mais as suas ideias que são avançadas e não conservadoras, né? Ela também vai ser uma das responsáveis pela popularização do impressionismo nos Estados Unidos e ainda na contramão de muitas outras artistas, ela nunca se casou, né? Então, ela envia uma obra para o Salão da Academia de Paris em 1868 e ela é aceita e ela continua com regularidade até 1875 expondo no Salão, né? Aí, nesse ano, uma obra dela é recusada, né? Então, ela recusa, a recusa, ela discorda desse conservadorismo da academia e aí, no final da década de 70, em 1879, ela é convidada pelo Degas, fica super fascinado pelas obras dela a participar da exposição independente dos impressionistas, né? Junto com Monet, com Renoir, com Pissarro, com o próprio Degas, entre vários outros artistas. Então, mostrar mais alguns trabalhos. é que, de novo, a gente tem uma quebra de uma tradição dos retratos, por exemplo, das crianças, quando a gente, por exemplo, vê o rosa e azul do Renoir e aqui, ela retrata uma criança que está jogada na poltrona, um pouco entediada, indiferente com o que está acontecendo do que aquelas crianças que botavam seus melhores trajes, sorriam e ficavam ali paradinhas, né? Quase como mini-adultos esperando a pintura ser feita, né? Então, a Marie Kassar, é importante salientar isso, né? Tem várias obras que ela representa essa rejeição, essa recusa dos clichês, sobretudo, da infância e da maternidade, né? E retrata as pessoas como elas são. Então, ela deixa essa criança super à vontade, fica ali jogada, é um corpo infantil tal qual, né? Não falando desses ideais de inocência ou de felicidade materna, é... E é um trabalho, então, que mostra, né? Um outro tipo de imagem que não era muito apresentada, por exemplo, essa mamãe amamentando, né? Ela intitula o quadro de maternidade. Essa é ela, maravilhosa. Bom, a Eva Gonzalez também é uma dessas artistas que está às voltas com impressionismo, isso também durante a década de 70, fazendo representações de mulheres nos seus trajes, com a sombrinha, camisola, trajes, né, íntimos, acordando nos seus afazeres. Essa é ela sendo pintada, né? Foi representada pelo Manet. E aí, mais um pouquinho da aula, por fim, eu queria falar dessa pintura e do conteúdo humano, né? Então, a gente tem um quadro, por exemplo, Almoço sobre a Relva, né, do Manet, e aí a gente tem o Manet também pintando um outro trabalho, né? Ele, de 65 a 67, vai trabalhar nesse quadro para um salão, né, uma abordagem que não era tão imediata como a do Manet, né, mas ainda tem essa referência super óbvia. Essa é uma versão reduzida, né, do, tem uma versão reduzida, desculpa, esse aqui é o completo, né, e essa aqui foi o, dois fragmentos que foram feitos. Então, a gente também pode reparar nessa tela que ele está tentando atacar, que nunca foi terminado, porque ele nunca ficava satisfeito, então só restam fragmentos, assim, e parece deixar claro um pouco esses indícios, né, de como pintar o ar livre em grande escala, que às vezes não dava tempo de terminar, e retomar o trabalho era difícil, então tinha essa iluminação natural que não se resolvia de maneira muito satisfatória, que ia construindo, então, diferentes marcas, né, que eram super aparentes, porque elas eram espontâneas, esses pincéis grandes que ele ia fazendo, né, de ponta quadrada, então esses fragmentos aí que parecem quase como pedaços, né, mesmo de um esboço que está ampliado, né, então ele vai adotar uma abordagem bem menos comum, assim, só de pintar quando tem condições boas de luz presente, né, então isso dificulta bastante a técnica, dado o tamanho do quadro, por exemplo, esse de 2,5 por 2,5, que foi um quadro que também foi rejeitado no salão de 1867, o Renoir, o almoço dos banqueiros, né, década de 80, ele apostava super no sucesso do salão, né, já falei isso, então ele está fazendo, está produzindo e reproduzindo efeitos de luz, né, e que tipo de efeito ele produz, reproduz, né, que tipo de posição ele concebe para um observador imaginário que vai ao encontro desse trabalho, né, a gente está no subúrbio, a gente tem um barco de passeio que parou para um almoço e as figuras estão ali se inclinando, a vida parece boa, tem um peso e um contrapeso na pintura, a gente tem uma brisa, a gente tem uma conversa, um rango que parece bom ali na mesa, uns drinks, né, um cachorrinho e a imagem da direita com ele, e aí agora a gente vai começar a ver detalhes, então, por exemplo, a menina com o cachorrinho, né, é a que está aqui. Antes, o Renoir, ele está fazendo pinceladas que são muito mais abertas, então a gente pega o Roulard de La Galette de 76, a gente percebe que é super difícil achar um contorno, né, depois ele fica um pouco mais tridimensional, né, a gente tem mais contorno, tem mais uma sensação dessa massa humana, da carne, da bochecha, ali, né, do pescoço, essa é a Ligne Charrigot, com quem o Renoir vai se casar posteriormente. Aqui a gente também vê, de novo, o quanto essa figura, né, comparando um quadro do outro e são tempos próximos, elas estão um pouco mais nítidas, ou mais definidas, mais acabadas, se a gente quiser, né, a gente consegue ver, por exemplo, a própria massa, né, da figura no braço, esse é o próprio Calebot, né, amigo do Renoir, que também está ali no barco, né, e o filho do dono do restaurante, que é este aqui. Desculpa. Então, a gente tem o movimento, as inclinações dessa figura, né, esse cara que está se inclinando próximo da nossa direção, assim, o cotovelo dele que quase cutuca o nosso espaço, né, em comparação com a figura oposta, né, a gente tem uma sensação que está rolando um flerte ali com algumas imagens, de uma sociabilidade, de uma comida gostosa, do próprio reluzente, né, da toalha, dos vidros, pela luminosidade, obviamente, né, o cachimbinho ali, uma conversa que está rolando. Reparem no fundo, né, a gente tem muito para dar, vou voltar para o quadro para a gente ver, para dar esse movimento aqui das folhagens das plantas que estão se movimentando por conta da luz, né, a gente consegue ver aqui num zoom, né, que tipo de pinceladas de cores são essas que estão sendo trabalhadas. Então, em torno das figuras humanas, a gente tem esses objetos que parecem mais borrados, né, a gente está num zoom aqui, por exemplo, agora, no cálice, né, e vendo essas tintas que dão aí a impressão do vidro, do vinho, tem menos uma intenção de tridimensionalidade, e é muito mais criado a partir dessa ideia de sombra e luz, e como é que isso está sendo aprendido, né, depurado no quadro. Então, a gente quase, de novo, dá para sentir essa brisa ao ar livre, esse todo que está se mexendo, o movimento das folhas que estão se agitando ali com o vento, né, a gente quase ouve isso junto também. E é um quadro que é super vivo, super vivo, assim, super famoso também, eu acredito que é uma das representações do impressionismo que são um marco, né, a gente tem essa perspectiva que também lembra quase uma pintura renascentista, assim, essa ortogonal que cria um espaço que também vale lembrar, né, está dentro dessa apresentação. Mais um desses conteúdos humanos, de novo, o Kelebot, mostrando os amigos jogando uma partida, né, isso foi exposto na sétima exposição impressionista. E aí, queria, então, finalizar, né, com duas citações, nunca poderemos entender uma imagem a menos que aprendamos as maneiras pelas quais ela mostra o que não pode ser visto. nunca poderemos entender uma imagem a menos que aprendamos as maneiras pelas quais ela mostra o que não pode ser visto. Um retrato sério, não só do mundo cambiante de cenas e valores, criado pela interação da indústria com a natureza, mas também das formas de comportamento determinadas por essas novas circunstâncias. eu queria terminar com esse exercício que a gente propôs que fosse feito lá no início, que vocês de novo olhassem pelas suas janelas ou pelo ambiente onde vocês estão agora para reparar nessas sombras, nessas luzes, nessa vivacidade, como as coisas estão também no aqui e agora. Queria agradecer pela paciência, pela atenção por vocês terem cedido aí, né, tempo e espaço para estarem aqui nesse, entre essas telas comigo, nesse encontro e até semana que vem com a nossa próxima aula. Um beijo.